Som de cachorro latindo, cheirando, chorando, balançando, ofegante, farejando. 1. Som de cachorro latindo zangado. 2. Som de cachorro latindo zangado. 3. Cachorro latindo zangado. 4. Cachorro chorando de dor. 5. Cachorro se balançando fora da piscina. 6. Cachorro ofegante. 7. Cachorro farejando. Gostou do vídeo de sons de cachorro? Para mais efeitos sonoros de cães, inscreva-se no nosso canal.